Agora aqui em nossos estúdios eu vou conversar com o coordenador de segurança pública de Teresina, Coronel Nixon Frota. Coronel, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal de Anil, tudo bem? Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Satisfação enorme, agradeço o convite, o espaço para estarmos divulgando o trabalho da Guarda Civil. Seja sempre muito bem-vindo, Coronel. Quero começar lhe perguntando, já que estamos falando de segurança, um assunto muito quisto, muito caro para a população teresinense, como é que estão essas parcerias em particular com a Saad Centro? Como é que vocês estão pensando em parceria com essa superintendência de desenvolvimento e administração ali da região para garantir mais segurança aos teresinenses que ou moram no centro ou que frequentam com bastante assiduidade o centro? Olha, o parceiro Saad Centro é um parceiro fortíssimo, muito, dá uma atenção, um foco muito bom para a Coordenadoria Municipal de Segurança, na qual eu estou à frente, a Guarda Civil. Tem vários projetos em andamento, três deles em fase quase final. Um deles já iniciado, as obras ali do posto fixo da Guarda, que vai ser ali na Marechal, na ponta, do outro lado aqui da Ponte Estaiada. Então, nós já tínhamos aquele posto fixo lá na Raul Lopes, na Ponte Estaiada. Só atravessou. Resultados fantásticos, superaram nossas expectativas, estão colocando do outro lado para fechar, complementar a segurança da Ponte Estaiada. E, além da segurança da Ponte Estaiada, esse posto que está sendo construído, o Roncalho Filho, que é o superintendente da Saad Centro, tem um projeto ali de academia de ginástica popular, tem um espaço, está urbanizando toda aquela área. Não é só colocar o posto da Guarda, está urbanizando para que a comunidade do entorno ali daquela área possa fazer o uso com mais frequência. O posto da Guarda, acreditamos que vai fortalecer a proteção da Ponte Estaiada, a proteção daquela região da Marechal, dando mais sensação de segurança às pessoas que vão ali praticar atividade física semelhante, que é o Raul Lopes. Com o posto da Raul Lopes, lotou o Raul Lopes e deu uma esvaziada na Marechal. A doutor Pessoa já determinou, já foi colocada iluminação na Marechal toda, iluminação ali está 100%. Então, isso tudo vai influenciando na sensação de segurança das pessoas. Nós temos também uma parceria com a vereadora Tananda de Sarapatins, que ela está preparando uma emenda para colocar um sistema de câmera, monitoramento na Marechal. Então, esse posto fixo da Guarda, que vai funcionar ali, o Guarda vai poder monitorar todas as ocorrências, ações que estiverem ali pela Marechal. Tanto as pessoas fazendo caminhada, pedalando, correndo, mas também, principalmente, é onde ela deu o destaque, que ali tem vários gatos, uma população de gatos que moram naquela mata ciliar. Porém, as pessoas estão exagerando, estão passando ali, deixando, abandonando gatos recém-nascidos. E aquilo ali pode trazer danos ao meio ambiente. Então, a Guarda vai, deve estar monitorando também isso aí, para flagrar as pessoas que estariam cometendo esse delito. Já que o senhor falou em meio ambiente, também vamos aproveitar e mudar um pouquinho para esse assunto, ligado à questão da segurança pública. Dica, Parque da Cidade, como é que está sendo pensada esta, de certa forma, a apropriação do bem por parte da Guarda Civil Municipal, para levar mais segurança também para aquele espaço? É, então, o livro ali é uma parceria entre, primeiramente, a Seman, uma conversão, conversamos com ela, e através da secretária Elisabeth Sá, a parceira forte também da Guarda Civil. Então, primeiramente, criamos ali uma capacitação dos guardas, pouco mais de 100 guardas voluntários, a iniciar um curso de capacitação para criarmos essa Guarda Ambiental. Então, o curso de capacitação já encerra essa semana a parte teórica, e vamos iniciar uma parte prática. E essa Guarda Ambiental, importante destacar, não é uma outra Guarda, Lívio, é um setor da Guarda Civil. Nós, quando falamos em Guarda Ambiental, não é assim, vamos criar uma outra Guarda, né? Não, é um setor dentro da Guarda... Especializar uma tarefa, um trabalho. Exatamente, esse eu tenho, uma tropa especializada, guardas especializadas em acompanhar fiscais do meio ambiente e dar proteção daquilo ali, da proteção do meio ambiente. Saberem, quando se depararem com flagrantes relacionados a crimes ambientais, saberem quais os procedimentos corretos, o que fazer com aquele animal, o que fazer com o... Em tese de criminoso, vamos dizer assim, né? Então, são vários detalhes que estão sendo preparados. Quando a gente fala Guarda Civil, a missão dela é proteção dos bens, serviços e instalações do município. Mas, na lei que cria a Guarda, Lívio, a Lei 38.34 de 2008, ela coloca também a missão da Guarda, é a proteção do meio ambiente local. E é esse setor especializado, a Guarda Ambiental, vem justamente para buscar atender essa determinação da lei que criou. Além do curso de capacitação, a SEMAM também disponibilizou as instalações dentro do parque da cidade, onde estava a Polícia Ambiental, onde funcionava a Polícia Ambiental. Que já vem também de um apoio, uma colaboração do comandante da PM, o Coronel Lidomar, que sensível, mesmo sugeriu, disponibilizou o espaço. A Polícia Ambiental, ele colocou o parque zoobotânico, que é um espaço estadual, e a Guarda Ambiental vai funcionar dentro do parque da cidade, que é um parque municipal. Coisa boa. Coronel, a gente está percebendo aqui, todos integrados, justamente para ofertar à população uma das demandas, eu, na minha opinião, até uma das demandas mais caras para a sociedade terezinense nos últimos tempos, que é esta sensação, esta segurança pública na prática. Como é que o senhor avalia o seu trabalho à frente, Guarda Civil, Coordenadoria de Segurança Pública, até o exato momento já estamos fechando aqui seis meses dessa nova gestão da Prefeitura Municipal de Terezina. Está sendo acontento? O senhor acredita que esse contato com a população, o senhor sente? O terezinense se sente mais seguro aqui na capital? Para avaliar meu trabalho, a gente tem que avaliar o povo, o prefeito, mas eu, desde o primeiro dia, a outra pessoa nos colocou na função de comandante da Guarda, em seguida, Coordenador Municipal de Segurança, eu me senti muito honrado e estou muito satisfeito procurando dar o meu melhor nesse trabalho. Trabalhar, não transformar a Guarda, não numa instituição que venha substituir ou competir com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, ou outro órgão, mas trabalhar integrado. E focado numa segurança preventiva, que é exatamente o que a outra pessoa deseja, é buscar o social, trabalhar, aproximar das comunidades. Então, nós estamos passando, visitando toda a Terezina, várias reuniões agendadas, conversando com lideranças locais, conversando com comerciantes locais, moradores de cada bairro, comunidade, para entender a problemática daquela área. Por vezes, nós, quando a gente fala em segurança pública, nós brasileiros, já imaginamos um guarda ou um policial armado. A coerção. Ah, que está inseguro. Coloca aqui uma viatura, coloca um policial, coloca um guarda armado. E, por vezes, a solução não é essa. Às vezes, uma solução pode ser uma iluminação. Como nós falamos da Marechal, a primeira decisão da outra pessoa foi determinar toda a Marechal bem iluminada, 100% iluminada. Aquilo já dá uma sensação. Uma rua escura vai atrair meliantes, ações... Mal intencionados. Mal intencionados, exatamente. Uma rua iluminada vai facilitar. Então, tem muitas ações dessa forma, que nós vamos trabalhando sempre em parceria, para que o resultado, o produto a ser entregue à sociedade seja uma segurança mais eficiente e eficaz. E, repito, a Guarda Civil, a Coordenadoria de Segurança Municipal não trabalha sozinho, não faz nada sozinho. Então, o trabalho integrado com Polícia Militar, Polícia Civil, órgãos de segurança pública em geral e outra secretaria, outros órgãos de outros setores sempre vai ser primordial. Coronel, me diga uma coisa. Nós já estamos aqui, como o senhor bem já destacou na sua entrevista de hoje, tivemos uma experiência muito exitosa na Avenida Raul Lopes, com a aplicação de um posto fixo da Guarda Civil. Agora, estamos indo para a Marechal também com essa aplicação, essa construção de um posto fixo na Marechal. Outros pontos da cidade também podem receber esses pontos fixos da Guarda Civil Municipal para contribuir com essa sensação, com esse aparelhamento de segurança aqui na cidade? Sim, Lívia. A resposta é sim. Esse é o desejo, colocar pelo menos um posto fixo em cada zona da cidade. Zona Norte, Centro, Sudeste, Sul e Leste. Cada um tenha um posto fixo. O objetivo é que, é descentralizar os meios e os recursos humanos. O senhor observe hoje, a Guarda Civil tem uma sede que fica localizada na Zona Norte. Quando nós temos instalações lá na Zona Sul, lá na Rimanduce, temos instalações lá, praças, UBS, colégios, que precisam de patrulhamento, de segurança, de presença. Quando a Guarda se desloca para lá, leva cerca de uma hora para chegar em uma região daquela. A logística é muito, né? E se dependendo do trânsito, às vezes até mais. Então, uma emergência fica difícil, demorado e custoso. É combustível que se gasta. Então, se nós tivermos uma base, por exemplo, na Zona Sul, uma base, um posto fixo lá da Guarda Civil, com alguns meios de onde as viaturas já possam ser partidas para esse deslocamento, já vai ser um... com muito mais rapidez o serviço prestado. Agiliza, facilita, não? Agiliza bastante essa proximidade junto à comunidade. E, além disso, os guardas que vão estar convivendo mais diretamente naquela área, vai conhecer mais a comunidade. Porque nessas visitas que eu tenho feito, apesar de ser a mesma cidade, ser Terezinha, uma cidade só, mas cada comunidade tem... São realidades bem distintas. Então, tem cidade, tem comunidade, nós chegamos. O pedido é para iluminação, o outro pedido é para cortar o mato, o outro pedido é para recolher um lixo. Então, tem vários pedidos que a própria comunidade percebe que aquilo afeta a segurança. E que traz resultados, não é, senhor Coronel? Então, nós estamos levados isso para o doutor Pessoa, sempre seguindo as diretrizes dele, tudo que é feito aqui é ideia da doutor Pessoa, e buscando os parceiros, as outras secretarias, superintendências, para que o produto, o serviço, seja eficiente. Coronel, desde já, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, e é claro, muito obrigado pela sua presença, mas eu não posso deixar de lhe receber aqui sem falar um pouquinho sobre política. Porque a informação que nos chega é de que o senhor estaria deixando o PRTB. É isso mesmo, está confirmado. E no caso de estar deixando o partido, prova do senhor vai. Deixamos o PRTB, sim. Já tem alguns meses, estávamos com a presidência do partido regional e municipal. deixamos, entreguei o partido para nos dedicar a essa missão, essa convocação doutor Pessoa, nos dedicar aqui à frente da Guarda Civil, Coordenadoria de Segurança, procurar aqui entregar algo melhor, melhor do que eu recebi no início do ano. Então, esse é o nosso objetivo, é o nosso foco prioritário. E o outro partido, a gente não está pensando nisso, não. De fato, alguns amigos, alguns deputados, partidos, têm conversado com a gente, dado sugestões, feito alguns convites, mas eu acredito que o momento não é para isso, o momento é para trabalhar. Há muito o que ser feito, há muito algo que se melhorar, muitas oportunidades e melhorias na área da segurança para Terezina, muitas parcerias, nós temos ideias para fazer acontecer. E se uma hora chegar, tem que se falar isso, chegar o momento, a gente vai conversar com o doutor Pessoa e eu tenho certeza, pela experiência do doutor Pessoa, a inteligência dele, que eu tenho convivido com ele, ele vai nos orientar corretamente para o caminho seguir. Obrigado, coronel. Boa tarde para o senhor. E, é claro, bom trabalho lá na Guarda Civil, na Coordenadoria de Segurança Pública. Eu que agradeço o espaço e até a próxima. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado a todos.